DJ, essa é putaria? Se é putaria, elas querem? DJ! Putaria! As que senta e rebola, chama as mina que gosta As que senta e rebola, chama as mina que gosta A que senta, que senta, que senta e rebola Vale funk bom só com as meninas gostosas Vale funk bom só com as meninas gostosas E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola Vale funk bom só com as meninas gostosas Vale funk bom só com as meninas gostosas E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola As que senta e rebola, chama as mina que gosta As que senta e rebola, chama as mina que gosta A que senta, que senta e rebola Vale funk bom só com as meninas gostosas Vale funk bom só com as meninas gostosas E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola Vale funk bom só com as meninas gostosas Vale funk bom só com as meninas gostosas E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola Tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola E o DJ do baile tá canela e marola